O Vento Balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me encarnará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me encarnará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Pois quando um passarinho Não pode cantar Se a coa fica triste Pode até morrer Mesmo que tenha asas Não quer nem voar Seus olhos brilham Quase querendo chorar Não bebe, não descansa E para de comer Pois cada ser vivente Tem seu próprio som No qual emite Com toda a expiração Anunciando a obra Das tuas mãos As folhas batem palma Para ti, Senhor O vento ao soprar Ministra o louvão O som direcionado A ti é com amor As folhas batem palma Para ti, Senhor O vento ao soprar Ministra o louvão O som direcionado A ti é com amor Se tudo que tem vida Exalta em o teu nome O que é que eu tô fazendo Em silêncio aqui Por isso eu peguei Meu violão E compus essa canção É para ti, Senhor Por ouvir Eu aprendi que estás Em meio aos dofones Pensei que tu se faz presente Hoje aqui Ao som das cordas Desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada Eu sinto o teu sentir Eu sinto o teu sentir Eu sinto o teu sentir Se tudo que tem vida exalte em o teu nome O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão E compus essa canção É para ti, Senhor, ouvir Eu aprendi que estás em meio aos louvores Pensei que tu se faz presente hoje aqui Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada, ó Deus, sente Ao som das cordas desse violão Eu expresso a gratidão Não sou nada, ó Deus, sente Quem é este que o amado faz ver? Quem é este que a doçura vira fé? Quem é este que transforma água em vinho? Quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este que o fogo não lhe aquece? Quem é este que parou o sol e a lua? Quem é este que o mar lhe aquece? Quem é este que o mundo fez falar? Quem é este que o mundo fez falar? Quem é este que o corxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem comprar? Quem é este que o amor lhe aquece? Quem é este que o mar lhe aquece? Ele é o que é força, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas um dia já foi velho Ele é o pão e o fim, é a luz e o caminho Ele é É a água do sedento, do papito, ele é o pão É o abrigo mais seguro do momento de ação Ele é o pai do óleo, como aquele que estende a mão Ele é a salvação Quem é este que o mudo fez falar? Quem é este que o coxo fez andar? Quem é este que fez tudo sem comprar? Quem é ele? Ele é o que a força, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas o dia já foi velho Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho Ele é É a água do sedento, do papito, ele é o pão É o abrigo mais seguro do momento de ação Ele é o pai do óleo, como aquele que estende a mão Ele é a salvação Ele é o que a força, ele é o próprio mel Ele hoje é juiz, mas o dia já foi velho Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho Ele é o que a força, ele é o pé É a água do sedento, do papito, ele é o pão É o abrigo mais seguro do momento de ação Ele é o pai do óleo, como aquele que estende a mão Ele é a salvação Falta pouco A dor que estás sentindo vai passar Falta pouco Deus já determinou a data Pra isso acabar Falta pouco Falta pouco A noite se demora mais Tende de passar A nuvem não seca o sol Quando ele quer chegar Falta pouco Falta pouco Mais um pouquinho de tempo E o que há de vir E o que Deus preparou Pra te abençoar Ninguém toma Ninguém pode invadir Falta pouco Suporta Suporta Mais uma noite de choro e aflição Pois Deus A ansiedade A ansiedade vai se acabar Falta pouco Falta pouco Falta pouco Você já veio até aqui E vai continuar Falta pouco Falta pouco Mais um pouco Mais um pouquinho de tempo Mais um pouquinho de tempo Pois Deus Pois Deus se levantou E esteveu a mão Do céu Ele ouviu Tua oração A ansiedade vai se acabar A ansiedade vai se acabar A ansiedade vai se acabar E a ansiedade vai se acabar Quantas vezes eu pensei Que fosse fácil Caminhar Quantas vezes eu chorei Fui humilhado Não consegui chegar Minha estrada Minha estrada Era feita De espinhos Solidão Mais uma porta Se abriu No meu caminho Encontrei A solução Eu disse Chega 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 de viver Na indecisão Chega De andar Sem direção Ai, ai, meu Deus Eu me entrego Em Suas mãos Eu disse Chega 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 de viver Na indecisão Chega 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 de andar Sem direção Chega Ai, ai, meu Deus Eu me entrego Em Suas mãos Minha vida Agora é só felicidade Meu caminho Agora é tanta novidade Minha sorte Minha sorte Então mudou O meu poço Que era seco Agora a água Transportou O meu mundo Que era escuro Uma luz iluminou Coração Que era ferido Jesus Cristo Jesus Cristo Transformou Amor Eu disse Chega 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 De andar Sem direção Ai, ai, meu Deus Eu me entrego Em Suas mãos Eu disse Chega 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 De viver Chega 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 O meu poço que era seco, agora a água transportou O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou Também já passei por isso, minha vida destruí Eu entendo sua história, porque foi igual a minha Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria Mas chegou um certo homem, se dizendo carpinteiro Pediu pra olhar a casa recheada de defeitos Eu deixei entrar, a ser morada no meu peito Ao entrar na casa velha, revocou todas as paredes E o que era só ferrugem, acabou ficando verde A esperança retornou um novo dia, então raiou E é para sempre Hoje, hoje a casa construída Tem um alicerce no meu peito As portas feitas, as portas As portas feitas de fogo, vem jardim de primavera Porque tem Jesus Porque tem Jesus morando dentro dela Deixa Jesus Deixa Jesus Deixa Jesus Entrar na tua vida e tudo vai mudar E o que está quebrado vem pra consertar Refazer tudo de novo Se o inimigo bater em sua porta insistindo Perguntando posso eu morar aí Responda bem Jesus morando aqui De repente chega alguém no portão Batendo palma admira a construção E o seu sorriso E o seu sorriso Denuncia o desejo O desejo que ele tem não mede olhar Com ousadia ele se impõe a perguntar Gostei da casa Quer me vender ou alugar Logo veio a resposta Guarda aí sua proposta Não adianta insistir Você não vai conseguir Essa casa não tem preço Isso não é rolo Nem dinheiro que vai me iludir Através Através de muitas lágrimas Essa casa foi comprada Se o inimigo Se o inimigo Se o inimigo bater em sua porta insistindo Perguntando posso eu morar aí Responda Responda tem Jesus morando aqui 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 Música Um certo dia no caminho de Emaús Alguém com coração aflito conversava Você viu o que aconteceu, mataram o Filho de Deus Agora o que será de nós sem Ele aqui? Mas de repente um viajante deles se aproximou Me perguntou por que estás triste o que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem resposta E olhando um para o outro respondeu então Cléofa És tu um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mataram o nosso mestre, o grande profeta Poderoso em obras Chegando na casa para onde ia O viajante fez Que iria passar Eles o constrangeram Fique aqui conosco O sol já se declina A noite vai chegar E eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que eu estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando ele orou Foi que eles perceberam E quando abriam os olhos para contemplar Já não estava mais, só estava o seu lugar E os dois desceram para Jerusalém Com um coração repleto de alegria Dizendo não ardia em nossos corações Quando ele falou conosco aquele dia E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos nós temos o mestre E eles perguntaram onde ele está Onde ele está não sabemos dizer Só sabemos dizer Que ele passou lá em casa Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele passou lá em casa Deus transmitiu, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele foi Jesus ressuscitou Isso ressuscitou, Jesus ressuscitou A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se clamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele subredeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi Ele mesmo quem falou Que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende a sua mão Quando Ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Já decretou a vitória é Tua No teu deserto, Deus vai bellezar Já decretou A vitória é Tua Não tem inferno pra atrapalhar Quem pode anular o poder de suas mãos Seu grande exército já ordenou Daqui por diante assumir essa guerra A ordem é você descansar no Senhor Que já é sua a sonha na terra Josafá O que ainda temes, duvidas de mim? O que devo fazer pra poder te provar Que essa batalha eu já sou Josafá Te aquieta no canto e me fez agir A pena só louve e adore a mim Eu vou fazer cair os teus inimigos Eu vou destruir Enquanto estou perechando Enquanto estou perechando Você vai louvando Você vai louvando A mim Enquanto estou perechando Você vai me adorando Eu vou querendo Enquanto estou perechando Vai me adorando Vai me adorando Vai me adorando Enquanto estou perechando Você solta a glória Você solta a glória E recebe a glória E recebe a glória E recebe a glória Josafá Se aquieta no canto e me fez agir A pena só louve e adore a mim Eu vou fazer cair os teus inimigos Eu vou destruir Enquanto estou perechando Você vai louvando Você vai louvando A mim Enquanto estou perechando Você vai dizer Sua misericórdia Quer me sentir Enquanto eu vou perechando Vai me adorando Vai me adorando A mim Enquanto eu te dou Glória Você solta a glória Você solta a glória E recebe a vitória Enquanto estou perechando Você vai louvando Você vai louvando Você vai louvando Você vai louvando A mim Enquanto eu estou perechando Você vai dizer Sua misericórdia Enquanto eu vou perechando Enquanto eu vou perechando A Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão faminto Se prepara pra tragar Quem não desperta e deixa de ficar alerta Não fechando a porta aberta Ele está a procurar Mas para mim o seu rugir não tem efeito Pois eu guardo em meu peito a unção de Jeová Tenho certeza que Satanás está falido Pois ele já foi vencido Pelo leão de Judá Estou debaixo Estou debaixo do poder de Deus Estou debaixo Estou debaixo Está um som de Jeová Se o leão abrir a boca lá na cova Minha fé se renova E o anjo desce pra fechar Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Está um som de Jeová Se o leão abrir a boca lá na cova Minha fé se renova E o anjo desce pra fechar Nessa disputa quem manter sua coroa Nunca vai sofrer à toa O Senhor vem lhe ajudar Nesse caminho o crente sobe O crente desce Mesmo quando ele padece Vencedor sempre será E na batalha vai vencendo a todo instante Enfrentando até gigante Com rugido de leão A sua fé por pequenina que pareça Vai acertar na cabeça E o gigante vem ao seu Estou debaixo Do poder de Deus Estou debaixo Está um som de Jeová Se o leão abrir a boca lá na cova Minha fé se renova E o anjo desce pra fechar Estou debaixo Estou debaixo Estou debaixo Está um som de Jeová Se o leão abrir a boca lá na cova Minha fé se renova E o anjo desce pra fechar Se o leão abrir a boca lá na cova Minha fé se renova E o anjo desce pra fechar E o anjo desce pra fechar Fez tantas juras Prometeu Cuidar de mim Nessas promessas apostei Meu coração E acabei sendo refém Na solidão Aí eu vi que as promessas São feitas São feitos chuvas de verão Vem e vão Entra e sai do coração Decidi que em promessas Iria acreditar jamais Mas conheci alguém Que prometeu e fez Que prometeu nos dar a paz E paz nos deu Prometeu morrer por nós Na cruz morreu Prometeu curar enfermos E curou Prometeu Prometeu ressuscitar Prometeu ressuscitar Ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas Não se canse de esperar Ele vai fazer Você pode acreditar Aí eu vi que as promessas São feitos chuvas de verão Vem e vão Entra e sai do coração Prometeu Decidi que em promessas Iria acreditar jamais Mas conheci alguém Que prometeu e fez Que promete e faz Prometeu nos dar a paz E paz nos deu Prometeu morrer por nós Na cruz Na cruz morrer Prometeu curar enfermos Se curou Prometeu ressuscitar Ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas Não, não se canse de esperar Ele vai fazer Você pode acreditar Ele vai fazer Você pode acreditar Eu te lembro Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volte ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer A vencer A vencer A vencer A vencer Eu estava andando Eu estava andando A beira do caminho E de repente Eu avistei a multidão Corri pra ver O que estava acontecendo E eu então fiquei sabendo Era uma execução Cheguei mais perto E vi um homem condenado É ensanguentado Carregando uma cruz E estava sendo maltratado E ferido Tratado como bandido E o seu nome era Jesus Aquele homem já não suportava mais Caiu sem forças Sem poder continuar Foi nessa hora Que um soldado me chamou E com raiva meu brigou A cruz Se ele carrega E eu gritei Vocês não podem me acusar Dos crimes deste homem Não sou eu quem vou pagar Peguei aquela cruz Fui carregando Orgulhoso fui pensando Tenho um grande coração Estou ajudando Este coitado Que vai ser crucificado Sem nenhuma compaixão Nada passa o que eu estava Eu fui vendo Ele então fui percebendo Que o culpado era eu Aquela grande dor Aquela grande dor que ele sentia Era eu quem merecia E eu é o filho de Deus Peguei aquela cruz Fui carregando Orgulhoso Que ele sofria Era eu quem merecia Era eu quem merecia Era eu quem merecia E não há filho de Deus Jesus Jesus e eu carregando aquela cruz A cruz me fez saber quem era Jesus Saber quem era Jesus Saber quem era Jesus Oh, 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 oh... Amém. Eu segui seus passos, naquela noite fria, eu senti a dor, senti sua agonia, te dei a confiança, que você não sentia. Estava do teu lado, e você nunca, nunca me via. Pisou nas brasas do pecado, e os ferimentos, fui eu quem curou. E mesmo assim, não percebias, o meu grande amor. Como o sol, a sua vida, foi se pondo, no horizonte, da triste amargura. Não suportei, ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca, eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou, sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação, eu sou Jesus. Pisou nas brasas do pecado, e os ferimentos, fui eu quem curou. E mesmo assim, não percebias, o meu grande amor. Como o sol, a sua vida, foi se pondo, no horizonte, da triste amargura. Não suportei, ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca, eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou, sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação, eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação, eu sou Jesus. Abri a porta e saí da sua procura Mais uma vez, o coração, eu escutei. Te procurei, num balcão, só de lamentos E em tantos corpos, também não te encontrei. Te procurei, onde a droga dominava Mas foi com a morte que eu me deparei Caí nos braços da vergonha e contrapassas eu me fiz A sua falta ainda me acusa, sou infeliz Felicidade, onde é que você mora? Com o telefone que eu posso te encontrar Me dê o seu e-mail Endereço ao celular Não suporto essa espera Eu preciso te encontrar Felicidade, onde é que você mora? Diga até quando vai o sofrimento meu Depois de tanto tempo Minha esperança morrer Quando encontres Jesus Cristo Felicidade aparecer Te procurei, onde a droga dominava Mas foi com a morte que eu me deparei Caí nos braços da vergonha e contrapassas eu me fiz A sua falta ainda me acusa, sou infeliz Felicidade, onde é que você mora? Com o telefone que eu posso te encontrar Me dê o seu e-mail Endereço ao celular Não suporto essa espera Não suporto essa espera Eu preciso te encontrar Felicidade, onde é que você mora? Diga até quando vai o sofrimento meu Depois de tanto tempo Minha esperança morrer Quando encontres Jesus Cristo Felicidade aparecer Felicidade, onde é que você mora?